Para diminuir o número de acidentes aéreos, melhorar o ensino dos pilotos e o nível de segurança na aviação, a ANAC vai mudar o regulamento do setor. Mas antes, quero ouvir sugestões da sociedade. Os detalhes na reportagem de Mara Kenup. A cada ano, o número de pilotos que levantam voo nos céus do país em diversos tipos de aeronaves aumenta. Pesquisa feita pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, revela que nos últimos seis anos, mais de 60 mil profissionais entraram no mercado. E mais aeronaves no ar fizeram subir as ocorrências de acidentes no país, principalmente com aviões de pequeno e médio porte. Em 2009, foram registrados 25 acidentes. Em 2010, 46. 65 em 2011. E o ano nem terminou e já registra 60 acidentes envolvendo aeronaves. E a maioria por falha humana. Para aumentar o rigor na regulamentação do ensino da aviação no Brasil, a ANAC está propondo mudanças no regulamento brasileiro de homologação aeronáutica. Nesta sexta-feira, a agência fez uma apresentação para mostrar as mudanças aos representantes de escolas de aviação e aeroclubes. A ideia é aumentar o nível de segurança na aviação e melhorar a qualidade do ensino das instituições voltadas à formação do pessoal da aviação civil. A gente tem que dar um pouco mais de qualidade e atenção para esse pessoal. Então, quem se propor a ministrar esses treinamentos nessas regiões ou em qualquer região do país, ele vai ter que ter uma qualidade a ser assegurada. O ganho que a gente acha que vai conseguir na qualidade, pelo menos da tripulação profissional e também do pessoal do aerodesporto, vai ser muito maior. As propostas vão atingir pilotos, comissários de bordo e mecânicos. A ANAC quer, por exemplo, separar o curso de piloto amador do de piloto profissional. E para isso, escolas e aeroclubes vão ter que escolher que tipo de certificação querem ter, o que vai depender do curso que vão oferecer no mercado. A certificação pode ajudar a ter uma padronização maior na qualidade do ensino no Brasil. Se toda instituição for obrigada a seguir as mesmas regras e tiver fiscalização, então o ensino vai ficar mais uniforme. E para que a sociedade possa enviar sugestões para ajudar a estabelecer critérios para autorização de escolas de voo e homologação de cursos de aviação civil, a ANAC vai lançar uma consulta pública. Ela começa na próxima segunda-feira, dia 8, e fica aberta por 30 dias. Qualquer cidadão brasileiro pode participar dando suas contribuições no site, no portal da ANAC, e lá tem um link para a audiência pública, e ali pode ser colocado, qualquer pessoa pode participar. O endereço eletrônico da ANAC é este que aparece na tela.